Ele prometeu acabar com a corrupção no país. Era o herói de muitos brasileiros, mas acabou se revelando um grande corrupto. Ei, não é desse que estamos falando. É desse aqui. A máscara de Moro caiu. A verdade está aparecendo. Ele fraudou processos, fez grampos ilegais, corrompeu testemunhas, usou a mídia para insuflar a multidão e condenou Lula, sem crimes, sem provas, só pra tirá-lo da eleição. Não satisfeito, Moro ainda divulgou delações falsas contra Lula na véspera das eleições para ajudar a eleger Bolsonaro. Como prêmio, ganhou o cargo de ministro da Justiça. Cada dia surgem mais provas de que o julgamento de Lula foi uma fraude. Mais provas da interferência americana por interesses no petróleo brasileiro. Mais provas de que a sentença de Moro tem que ser anulada. Cada dia surgem mais provas de que nunca houve uma prova contra Lula. Jornal da Justiça.